Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse vídeo não é pra ficar muito longo. Eu sei que eu falo muito, às vezes eu falo, ah, esse vídeo não é pra ficar muito longo. Aí, tipo, o vídeo fica com meia hora. Mas é porque eu sou muito prolixa, gente. Eu falo demais, né, e demoro pra chegar no ponto. Mas nesse eu espero realmente que eu não me prolongue muito, até porque, na verdade, ele é um aviso, tá, gente? Bom, antes de a gente começar a conversar, eu vou pedir pra vocês, por favor, se inscreverem no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui de inscrever-se. Clica nele, clica no like, né, que na verdade ele tá assim, né, uma mãozinha assim, porque me ajuda a espalhar esse vídeo pra mais pessoas. E eu preciso que vocês espalhem esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? Porque é uma coisa que tá começando a espalhar. E antes que comece a espalhar e a gente ainda não sabe se é verdade, avisa aquele coleguinha e fala assim, ô, calma aí. Calma aí que a gente não sabe se é verdade ainda, tá bom? E muita gente tá me pedindo pra falar sobre isso, então por isso que eu tô aqui também. E, claro, compartilha esse vídeo com seus amigos, que é pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, tá bom? Gente, é o seguinte, eu vim falar com vocês sobre os tais rumores de Resident Evil 9 ou Biohazard Apocalypse, que tá aparecendo aí na internet, ganhou muita força no último final de semana, nos dias 18 e 19 de dezembro. E eu fiquei só acompanhando ali no Lurk a galera comentando sobre isso, até porque eu tô um pouco cansada de falar de rumor, não porque eu não gosto de falar de rumor, porque dependendo, o humor eu acho da hora, sabe? Eu acho legal a gente ficar na teoria sobre o futuro da franquia e tal, mas é que ultimamente tá chato mesmo, porque você não pode falar mais nada, né? Tipo, você não pode hypar nada que o pessoal acha ruim, então eu não tava muito motivada a falar sobre isso, porém, a verdade é que não se sabe a veracidade desses rumores, porque as pessoas pegaram uma suposta página de um documento vazado da Capcom como se fosse simulando aqueles documentos que os hackers vazaram naquele ataque de ransomware que teve nos servidores da Capcom no ano passado. Vocês lembram disso? Foi lá que foi falado sobre a dublagem em português do Brasil de Resident Evil Village, falaram da edição de colecionador, do Village, vazou coisa de ano fiscal, enfim, vazou um monte de coisas, um monte de informações de cronograma de lançamentos da empresa, e nesses cronogramas havia lá a informação, a suposta informação, de que um dos jogos planejados seria um tal de Biohazard Apocalypse, Resident Evil Apocalypse, tipo Resident Evil Apocalypse, né? Não tem relação com o filme da Mila, tá? Com aquele segundo filme do Paul Anderson lá, da saga da Alice e tudo, tá? É só o nome que é semelhante. E muita gente tá assumindo que isso seria equivalente ao Resident Evil 9, porque dentro ali dos anos fiscais da Capcom, das janelas de lançamento, esse jogo ele estaria entre os últimos ali do que teria vazado. Beleza, bom, gente, e aí saiu essa página, tipo uma página, tipo um slide, falando sobre esse tal de Biohazard Apocalypse e tal, várias informações ali e tudo mais, e isso teria vindo do 4chan. E assim, 4chan já não é muito confiável, né, gente? Porque qualquer pessoa pode fazer o que quiser, escrever o que quiser lá, porque é tudo anônimo, qualquer um cria uma conta lá, e é isso, sabe? Então assim, as pessoas pegaram isso com o embasamento de que, ah, já que vazou documento da Capcom, deve ser real. Mas não é porque vazou documentos da Capcom que esse em específico seja real. E aí muita gente, principalmente no Reddit, começou a investigar isso. Porque a galera do Reddit, ela é extremamente focada. E eles descobrem o que eles quiserem, é um negócio absurdo, assim. E aí eles começaram a investigar isso, começaram a olhar para aquele suposto slide, e falaram assim, gente, está muito mal escrito. Não parece o que um nativo de japonês escreveria. Sendo que a Capcom é uma empresa japonesa, os documentos que vazaram são de uma empresa japonesa, portanto foram escritos por pessoas japonesas. Tudo lá estava em japonês no que vazou lá dos cronogramas. Ou seja, eles querem dizer que alguém forjou aquela página e que ela teria sido escrita com, tipo, Google Translate, assim. Então está um japonês todo cagado, não é um japonês correto, um japonês de um nativo. Então é possível, eu não posso afirmar que seja mesmo um documento falso, mas é possível que tenha sido forjado. Que ele não é verdadeiro. Ou seja, eu nem vou entrar no mérito que é o que esses rumores diriam, porque a princípio nem se trata de um negócio real. Estou colocando agora aqui na tela para vocês esse tweet do pessoal da Resident Evil Wiki. E traduzindo, eles disseram o seguinte, Nós entramos em contato com nativos falantes de japonês sobre um suposto vazamento de Resident Evil 9, originado do 4chan. Aparentemente, o texto foi escrito em um estilo incomum, indicativo de tradução automática. Pedimos às pessoas que não confiem em rumores infundados de vazamento, pois isso causa confusão na comunidade. Então, gente, é basicamente isso. A gente não sabe ainda se esses rumores são verdadeiros. Aparentemente, não. Mas, investigações estão sendo feitas. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais. De qualquer forma, eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente falar de Resident Evil 9. E aí é uma opinião minha, que eu estou emitindo aqui, né? Porque a gente não tem a DLC do Village ainda, né? Então, assim, eu acho que o ideal era a gente ter pelo menos essa DLC do Village para a gente começar a pensar em rumores do 9. Claro que a gente pode sempre especular, a gente pode teorizar o futuro da franquia. Isso é mais do que normal. Mas o que eu quero dizer é que eu não sei se a Capcom já está pensando nisso. Apesar que o 7, quando eles terminaram o 7, eles já começaram a planejar o Village, né? Então, talvez eles estejam já planejando o 9. Mas eu acho que seria mais inteligente da empresa se eles esperassem um pouco para pensar nos rumos, né? Que a franquia está levando, principalmente em relação ao feedback da própria comunidade, né? Então, enfim... Eu acho que ainda está... Talvez a gente esteja sendo precipitado demais de acreditar em rumores para o Resident Evil 9, né? Não sei se eles têm alguma coisa já concreta, sabe? Para falar, né? Para pensar a respeito de Resident Evil 9 e tudo mais. De qualquer forma, então, vamos tomar esses rumores de Resident Evil 9 com muito cuidado. Até porque, muitas vezes, esses rumores são aquele famoso bom demais para acreditar. Então, eles pegam, colocam lá e vai ter volta de personagem clássico e não sei o que lá. E aí vão reunir não sei quantos personagens clássicos e vai ter a volta da Jill. E, assim, eventualmente, gente, a Jill vai ter que voltar uma hora. Ela é uma personagem muito querida, a galera está pedindo muito. Então, assim, uma hora ela vai ter que voltar, sabe? Isso não é um indicativo de que esse documento seja exatamente verdadeiro por causa deste ponto, sabe? E reunião de personagem clássico, cara, o próprio 6 já fez isso. Então, assim, não é também como se a gente não tivesse tido na franquia antes, entende? Então, a gente deve ter, sim, reunião, eventualmente, de personagens conhecidos, personagens clássicos, que já são coisas que são feitas muito ao longo dos jogos também. E fim de personagens clássicos também. Bom, uma hora vai ter que chegar no fim também, né? A história desses personagens clássicos, uma hora vai ter que ter um fim. Imagino eu, né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas pegam e criam rumores jogando no certo, né? E falando justamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Tipo, a Jill vai voltar! E aí as pessoas já levam a crer que aquilo é verdade. Mas, aparentemente, é um documento forjado. Então, vamos aguardar um pouquinho. E aí, se tiver alguma confirmação, eu trago um update aqui pra vocês. Beleza? E mais uma vez, eu me alonguei muito. Então, vocês já sabem como nos apoiar. Lá no padrim.com.br, barra residente do database. A partir de R$1,00 por mês. Você pode ser membro do nosso canal aqui. A partir de R$2,99 por mês. Tem link aqui, tem link na descrição. Tem link nos cards. Enfim, o link vocês acham aí pra serem membros, tá? Ou também acompanhando nossas lives lá no Twitch. No twitch.tv, barra residente do database. Você pode ser um sub a partir de R$7,90. Ou, se você assina o Amazon Prime e tudo, você também pode dar o sub pra gente. Incluso no pacote gratuitamente. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!